Pelo que você está dizendo, não progredimos muito. Dudu, calma. Mais calma do que a gente está tendo? Olha, as imagens da vítima estão sendo enviadas por um hacker muito habilidoso. Ah, e como você concluiu isso? Que a gente está trabalhando muito, só que está sendo impossível decifrar de onde as imagens estão vindo. O senhor entende a nossa preocupação, não é, doutor? É, a vida da minha filha depende das suas apurações, doutor. A gente está fazendo o possível, gente. Não é mesmo. Isabel. A senhora duvida? Olha só, para ser sincera, eu tenho alguns questionamentos, sim. Por que aquelas duas não foram detidas? Elas estavam aqui bem na frente do senhor? Porque está na cara que elas são comparsas do Norberto, elas devem saber alguma pista do paradeiro dele. Mas será que isso não é óbvio? Eu não estou tão certo quanto a senhora, de que elas sabem de alguma coisa. Mas eu tenho certeza que sim. Olha, eu sinto muito. Mas o que a senhora pensa não é o suficiente para prender alguém. Eu acho que eu não entendi, doutor. Mas mesmo assim eu vou ficar de olho nelas, tá? Desde que elas não saibam onde o Norberto está, elas o conhecem de longa data. A diva, por exemplo, o senhor sabe muito bem. Foi íntima do Norberto. O Norberto pode querer visitá-la e o senhor... Elas são duas bandidas, são perigosas, já deviam estar presas há muito tempo. Olha, infelizmente... Infelizmente, sem o mínimo de indícios... Mas nós vamos encontrar. Eu já requeri a abertura do processo contra as gêmeas pela minha cliente. Logo, elas serão intimadas, julgadas... pelos crimes que cometeram contra a Isabel.